Na maior nota 15.050, você vai acompanhando a disposição de todos os aparelhos. Nós vamos mais uma vez acompanhar a Emile Penha Abreu, da República Dominicana. Ela vai fazer a sua apresentação na trave. Abreu, da República Dominicana. Uma sequência de quedas da atleta da República Dominicana. Abreu, da República Dominicana. Abreu, da República Dominicana. Olha, sai muito triste a Emile. Abreu, da República Dominicana. Sofreu duas quedas. Aí, olha, você vê que ela desiste até de lutar, né? Para tentar ficar sobre o aparelho. Aí foi uma sequência de acrobacias muito boas. Travada.